E aí a gente vai voltar agora a fazer, se não vier outro, ebola, né? Um vírus, né? Chico ruim, assassino, barraço, pelo menos um eu quero fazer, viu? É, ataque zumbi, né? Essas histórias. Eu tava lembrando antes desse negócio de história. No interior, as minhas tias contam muitas histórias, né? E vivem muita coisa, né? Eu já passei muita aventura no interior. Eu tava lembrando, minha tia conta uma história que é pesada, Cris. Tinha uma mulher no interior que o filho dela tava secando no berço. Ficando magrinho, bebê assim, novo, de três meses, secando, emagrecendo. E ninguém sabia o que que era, achavam... Achavam até que a mãe tava querendo matar o filho. Aí falaram assim, não, peraí, nós vamos investigar o que tá acontecendo. Chegaram, o pai da menina começou a ficar na casa, em vez de trabalhar, ficou uma semana na casa. E aí viu que no final da tarde a mulher ia dar de mamar e demorava pra dar de mamar, né? Aí ele foi observar, ficou observando, escondeu dentro do guarda-roupa e viu a mãe dando de mamar pro filho. E ponhava o filho no berço. Isso é uma rotina, né? Ficou aí uma semana observando isso. Aí teve um dia que ele entrou no guarda-roupa, ficou lá, viu que a mãe, na hora que ia dar de mamar, antes de pegar o nenê, desmaiava assim. Aí a mulher desmaiou, quando viu, veio uma sucuri, a cobra sucuri, entrou. Começou a mamar no seio, hipnotizou a mãe, a mãe dormiu. Começou a mamar no seio da mãe, colocava o chucaio na boca do nenê pra ele não chorar. E começou a mamar no seio da mulher. Aí veio um... Veio um caçador, pum, deu um tiro na cobra, pá, aquele monte de leite. Era a cobra que tava secando a mãe e matando a criança. Matando a criança. Olha que história que o povo conta, que arrepia. Arrepiou, meu. E aquele monte de leite. Eles acreditam. E a hora que tiraram na cobra aquele leite, aí que nasceu a música. Acabou a água, tamo a mãe de leite. Foi aí que nasceu. Caramba. Eu, onde lembrei dessa história, quase morri. Saci. Tem saci? Não, saci... O povo não conta muito saci, não. Conta mais história de morto. Lobisome. De feitiço. Mas saci, não. Eu lembrei dessa. Nossa, quase morri de dar risada sozinha na minha casa. Eu lembrando dessa história da sucuri que mama na teta. Que história maravilhosa, né? Que o povo conta. Eles dão um filme. Oh, Walt Disney, vamos fazer um filme da sucuri que mama. Gente, maravilhosa. Essa história. Tem que fazer um filme. Eu amo essas histórias, assim, maluca. Amo. Tem um ex meu que ele contava que o avô gostava de inventar história. É. E aí a família sempre sentava pra ouvir as histórias, sabe? E aí uma vez ele tava falando que ele tava andando no meio do mato e tal. E que daí ele deu de cara com um urso. Aí falaram pra ele assim, mas urso? Não tem urso no Brasil. Ele falou, pô, foi o que eu perguntei pra ele. Olha, o que que você tá fazendo aqui no Brasil? Que não sei. Como é que você veio parar aqui que não tem urso? É verdade. E teve outro, minha tia conta também, que um homem morreu afogado e acharam ele um dia depois. E ele tava todo assim colhido quando acharam ele. Aí, olha, pegaram o guindaste pra espichar ele. Não conseguia espichar o homem de jeito nenhum. Tentavam espichar ele, ele não voltava. Aí teve uma hora que espicharam, fizeram uma força, sete homens puxaram e espicharam ele. Colocaram a roupa nele. Ele encorreu de novo, cagou e vomitou na roupa novinha. O coveiro ficou puto. Falou, filho da puta do caralho. Xingou o morto. Aí chamaram um benzedor. Porque falaram assim, isso daí deixa eu ser. Porque o cara tá afogando ainda na alma dele. Aí chamaram o benzedor, colocaram, falou, rezando, a reza, a Maria. E o homem foi esticando, sozinho, assim, esticou. Fala, olha, que arrepio. Nossa. Mas amarraram o serme, amarraram os pés dele com corrente e os braços pra ele não despichar de novo, não voltar, porque senão iam xingar tudo ele. Já pensou no velório? Tchum. Quem inventa isso, né? Não sei, o povo do sítio, né? O povo do sítio. Que é muito inteligente, né? Lá que eu aprendi a fugir de testemunho de Jeová. As amigas da minha tia falaram, sabe como é que você foge do testemunho de Jeová? Como é? Ele bate na sua porta, fala assim, você aceita Jesus? Você fala, eu até aceito, mas eu sou amigado. Eles vão embora. Porque você fala que você é amasiado, eles falam, ah, não tem jeito, ela é feliz, né? Vão embora. Amasiado. Você fala, eu sou amigado. Ai! Eles vão embora. Eu nunca testei, né? Mas deve funcionar. Deve funcionar, né? É, a minha tia fala. Nunca bateram na sua porta? Não fala que você é católico, não fala que você é umbandista, não fala nada. Fala que você é amigado. Que você vai ver. Você tá esperando chegarem. Tô esperando bater lá. Sou amigado. É o seu sonho. Ele saindo correndo. Os mormon bater lá. Sou amigado! Tchau, 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 tchau Obrigado.